Então, eu tava lendo um suplemento aqui hoje... Suplemento? Já malhou a chubiruba? Não, não é suplemento esse não, tô falando do jornal, suplemento do jornal. Ah, deu de brinde? Qual sabor? Não, Michael! Suplemento é uma parte do jornal. Ah, tá. Entendeu? Eu tava lendo que a mulher que é mal comida, ela é desafinada. Tem a voz desafinada. Tipo a sua voz. Não. Ai, coitada. Gente, eu tenho que ter pena, você vê. Você tá louco, meu amor? Minha voz é super afinada. Porque eu tenho um namorado que comparece, tá? Tá bom, desculpa. Quer ver? Quero. Um, touch... To my... Não, isso aí. Me dá Oh Ah Me dá 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 Afinada mesmo Eu retiro até o que eu disse, tá? Desculpa Tá vendo como ela é afinadinha? Isso aqui são pregas Vocais